Hoje a gente está aqui em uma das maravilhas do mundo moderno, a Grande Muralha da China. Hoje é dia de conhecer a muralha, esse lugar aqui. E a gente está aqui já encontrando uma pessoa muito sensível. A Marina está morando na China e veio ver a gente aqui. Bom, a gente vai numa área da muralha, que não é a mais próxima a Beijing. Moutiane é o nome da que a gente vai. E a gente reservou esse tour com antecedência pela Mubus, que a gente leu boas reviews aí na internet. E custou R$167,00 com a entrada para a muralha e um ônibus lá, que parece que quando você chega, você ainda tem que pegar um ônibus. Então, está incluído. Só que você tem outras coisas pagas à parte, que eu vou falar mais para frente. E aí a gente chegou aqui no ponto de encontro, a gente pegou o segundo horário deles, que é para poder chegar numa hora na muralha, que tem uma luz um pouco melhor. Vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se vai estar bonito, porque o dia hoje começa. Chegamos então aqui aonde a gente vai comer, na verdade. Aqui já é a entrada da muralha. Olha, gente, está dando para ver já algumas folhinhas de outono, céuzinho. E lá no fundo, olha, as que já é esse gigantão. É o seguinte, a gente reservou então sem o almoço, porque a gente lida nos reviews que era mais barato pegar o almoço no próprio ônibus. E foi mesmo. Foi R$50,00 o almoço. É um preço ok, não é o mais barato de todos. E nós reservamos então pelo Get Your Guide, ó, deixar o link aqui na descrição para vocês. Lembrando que vocês não pagam mais nada para usar o nosso link, mas a gente ganha com isso. Então, nos ajudem a te ajudar. E aí, além disso, a gente também pagou durante o ônibus o Cable Car, porque foi R$140,00, já compra antecipado, porque o guia vai comprar sem fila, sem nada. E no ingresso também já estava incluso no valor do ticket. E aí é o seguinte, aqui você tem duas opções. Você pode pegar um lift, que é tipo aqueles de quando você vai esquiar, que ele fica pertinho. E aí você pode pegar ele, conhecer as torres de uma parte, porque aqui vai da torre 1 até a torre 20. São 20 torres, então, que foram reformadas, né? Para poder receber os turistas nessa parte. E aí você pega o lift, que sai lá na torre 6, e você pode descer de tobogã. Estamos com dois que têm medo de altura aqui, então a gente não vai fazer essa parte dessa vez, porque o lift é aberto, viu? E tem uma outra parte, que vai então dar, que é um Cable Car fechadinho, uma gôndola. E aí você chega até a torre 14, vai e volta por lá. Dá para você apertar, só que ele demora, né? Porque você tem que andar mais, você tem que lembrar que você vai querer andar também na muralha. Gente, essa empresa é tão grande, que ele tem um lugar aqui onde a gente vai almoçar. E tem um espaço para você também ficar esperando, se você quiser, tipo um lounge. Mas os chás e os snacks estão incluídos aqui no tour, se você quiser. Se você não pegou almoço, vende alguma coisinha extra. Olha lá, lanche, tá vendo? Um hot dog tá 20, uma torta de ovo 8, é assim, tipo um hambúrguer 20. É o preço, ok. Olha, tá bem servido esse almoço, bonitão, frango, macafão. Olha quanta coisa, nossa, legumizinho. Tá bonito, tá bonito. E tem uma mistura aí de coisas ocidentais. Olha que até é bom, gente, fala sério com coisa oriental. Mas é um pouco mais ocidental mesmo. Fritinha e tal. Acho que valeu a pena, sim. Já estamos comido aqui. Foi boa a comida. E agora a gente vai, então, pegar o bondinho. Mas fala aí no vídeo, ó. Então, a gente comprou o negócio, ele cobra direto no ônibus. Por quê? Aqui é uma rua com várias lojinhas e restaurantes também. Então, você não é obrigado a pegar o buffet se você não quiser. Porque, tipo assim, no fundo é um buffet grande pra quem vai andar agora na muralha, né? É, a gente tá sentindo cheio, né? A gente tá no tour das 10 da manhã. Então, primeiro você almoça, depois anda na muralha. Se você vier no tour das 8 da manhã, você faz a muralha pequena e depois vem almoçar. Aí, talvez, compense até mais o almoço à vontade, assim, né? Se não, tem restaurante aqui com hambúrguer, com comida mais simples e tal. Ó, aquele ali é com vegetais. Então, tem várias opções aqui no centrinho. Ó lá, mu-chan-yu. Ó, e é tudo bem arrumadinho, viu? Olha as florzinhas todas muito bem arrumadinhas. Gente, estamos quase no inverno. Ainda é outono aqui. Mas, mesmo assim, né? Pra ter essas florzinhas, tudo certinho. E muita souvenir. Aqui por perto, provavelmente, deve ser um dos lugares mais caros pra comprar. Ó, agora a gente vai pegar um shadow bus aqui. E aí, gente? Isso aqui custa 15 wans. Mas quem pega esse tour tá incluído. Se você quiser fazer a pé, é um caminho meio longo. Gente, olha a cor dessas árvores. E olha lá em cima o que temos ali. E olha que legal. Aqui nessa pedra, ele tem uma inscrição que diz assim. Essa muralha, que já foi uma vez pra dividir os povos, né? Pra repelir os ataques de um povo com o outro. Hoje tá aqui essa praça pra unir as pessoas. Então, pessoas do mundo inteiro, de vários países. Ficam juntos aqui, fazendo piquenique, comendo e passeando. Então, todo mundo unido. Bom, saímos do shadow. Agora, a gente teve uma subidinha aqui, ó. Que é a mostra grátis do que vai ser lá em cima. E agora, a gente vai pegar, então, o Cable Car, que é de cabine fechada. Onde a gente vai chegar, então, direto na Torre 14. Então, conforme eu falei, são 20 torres que tem nessa área. E aí, se você pega o lift, né? Vai até, então, a Torre 6. Que é ali também, onde tem o escorregador. E se você pega o Cable Car, então, vai até a Torre 14. Ó, e aqui você pode, ou com o Cable Car, você pode subir, então, caminhando. Chegamos, então, no Cable Car aqui, fechadinho. Os dois vão ficar felizes. Agora é hora, Marina. Ai, nossa senhora. Ó, o Rafael achou uma parteira, né, Rafael? É de boa, é de boa. Não tem perigo. Se cair, cair no mato. Só voltar andando. Ah, nossa senhora. Olha lá, olha aqui. Olha lá. Olha como tá lindo, gente. Olha só. Essas cores de outono estão deixando tudo mais especial. Estou bem feliz de estar aqui nessa época. E o tempo falou que ia estar fechado. E a gente tá assim, ó, com esse céu azul maravilhoso. Gente, olha lá em cima. Quem tá lá? Quem tá lá? Oh, meu Deus. Quanta emoção. Olha o que a gente tem aqui atrás. Olha o que a gente tem aqui atrás. Veio, veio. Mas dá pra ver a galera do Deus aqui, ó. Muralha! Maravilha do mundo! Uau, gente. Olha que incrível. Uma das maravilhas do mundo moderno. Que sonho! Nossa, olha essa vista. Meu Deus, que espetáculo. As pessoas andando ali. Caramba! Olha as montanhas, gente. Uau, agora eu me sinto na China de verdade. Demorou, mas chegou o dia de visitar a Grande Muralha. Chegou a hora. Gente, eu sou escada. A galera vai engatinhando. Ah, meu Deus. Chegando, chegando. Não acredito. Mais uma maravilha do mundo. Foi a última pra eu completar o álbum. Pisamos, 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 pisamos. Aqui é bem limpa a muralha. A gente tá vindo quase não tem lixo. Olha só, porque estão recolhendo lixo, viu? Pra deixar tudo bonitinho pros turistas. Não é que o chinês não joga lixo no chão. É que tem sempre alguém pra limpar. Pra todos os turistas verem que tá limpo, né? Tem que tá? Com as pernas trabalhadas no rolê aqui, viu, gente? Essas crianças aqui, ó, da escola, tão tudo correndo. Não sei como. Mas, ó, várias partes aqui. É degrau. Ou se não, aqui, tipo, é uma subidona enorme. Talvez não dê pra perceber. Mas é bem inclinado. Dá pra ver bem aí a vista? Dá de todo lugar. Dá? A gente tá de cima aqui de uma das torres. Olha só a vista. Dá pra ver o vale inteiro. Que essa era a intenção da muralha, né? E por muito tempo, acreditou-se, então, que dava pra ver a muralha aqui do espaço. Mas isso aí é lenda, viu, gente? Porque, ó, vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem que mesmo de longe já é difícil ver a muralha e mais de novo espaço. Dizem que, assim, o tamanho de um fio de cabelo aumentado, sei lá quantas vezes que dá pra ver. Então, não é fácil. Temos mais descida aqui. A gente vai descer, então, pra subir depois. É assim. Gente, lá no fundo é a torre número 20. Que é a última aqui dessa parte. Essa daqui, ó, é entre 18 e 19. E ali 19 e 20. A subida, pelo jeito, é tensa, viu? E o sistema de torres era tanto pra visualização quanto também pra comunicação. Eles se comunicavam, então, com sinal de fumaça durante o dia e com fogo durante a noite. Então, se eles viam, por exemplo, alguém atacando e quantos metros gritava de distância, eles simplesmente mandavam um sinal de fumaça, dois sinal de fumaça. Tipo, no estilo código morso, um, dois e tal. E aí eles iam avisando sucessivamente. Cada torre ia fazendo a mesma coisa pra eles irem sabendo. E aí ele já fazia com que todo mundo soubesse muito rápido. Jeito chinês de viver. Perigosamente. Perigosamente. Ni hao! Nossa, é muito especial esse lugar pra vir a muralha, hein, gente? Olha isso aqui. As montanhas ao redor, as árvores. Meu Deus. Que insano. Vai subir, então, tudo. Os dois quiseram subir. Se eu vier sozinha aqui, eu não ia fazer isso, não, gente. Tá doido? Chegamos, então, até a torre 19. E agora até a 20, gente. Essa pauleira aí lá pra cima. Tô achando que vou esperar eles aqui embaixo. Nossa, olha lá a marina. A praia que tá lá pra cima. Gente do céu, olha isso. Até aqui tem gente. Onde tá a marina? Parece perto, mas faz meia hora que ela subiu. Faz meia hora. A muralha, ela tem, então, em média, 3 metros de largura e 4 metros de altura. E, gente, ela não é um organismo só, assim, sabe? Uma continuação. Elas eram feitas em várias partes. E aí, então, na última dinastia, é que eles resolveram se unificar. Pronto, estamos resgatando a marina aqui. Marina deu um pau. Cansada, hein, gente? Tem que fazer vídeo pra fingir que tá fazendo vídeo. Mas, na verdade, tá descansando. Chegou no final. A placa aqui, ó, tá falando que essa parte, então, não está desenvolvida. Ou seja, ela não foi, então, restaurada, tá vendo? E a gente chegou na Torre 20, que é a última torre aqui dessa área. Olha esta vista das montanhas. Gente, e aqui, a muralha, ela sempre foi construída, então, na crista, tá vendo? Olha, dos morros. Que era pra ficar claro numa área mais alta. E aí, ela ia seguindo, então, essa forma da montanha. A muralha, ela começou a ser construída, então, no século 3. E ela demorou aí quase 20 séculos pra ser finalizada. Ela foi finalizada, então, na Dinastia Ming, que foi quando ele fez a junção de todas as partes da muralha. Porque ela foi feita cada trecho de acordo com um reinado que tava acontecendo, pra proteger os reinos. Tudo começou quando a China, então, era separada em diferentes reinos. Cada um fazia a sua muralha pra proteger os... A gente sempre visita essa parte aqui, que tem pedra. Mas alguns trechos da muralha foi feito, então, de adobe. Que é com terra batida, né? Então, só depois, posteriormente, no século XVI, que ela foi aí toda unificada. Criando, então, a grande muralha da China. A muralha, então, tem quase 9 mil metros de extensão. E ela é a maior estrutura já construída pelo homem. E, gente, precisou de muita gente aqui pra construção da muralha. Tanto é que nosso guia falou que aqui tem o sangue e o suor de muitos chineses. Porque, afinal, foi muita gente que precisou trabalhar nesse lugar. E muita gente morreu construindo aqui. Dizem até que, quando morria, já era enterrado aqui mesmo. Então, é um dos maiores cemitérios humanos que já existiram. Quando a gente chegou, tinha uma excursão de escola que tava muito de criançada. Mas, olha agora, praticamente vazia. Nossa! Nossa! Esse sol se pondo aqui, começando, né? Se pôr. Nossa! Recomendo, viu? Venho no Tor da Tarde. Quando tá vazio, ó, que é muito legal vir correndo. Gente, essa área aqui tem 20 torres, né? Mas, no total, estima-se aí 40 mil torres dessas daqui, ó. Que eles usavam pra visualizar e fazer os sinais de fumaça aí pra se comunicar. Um dos maiores inimigos da China aqui foi Yengis Khan, que ele era, então, o líder do Império Mongol, um dos maiores impérios do mundo. E aí, ele queria, então, invadir a China, porque ele queria aumentar, então, o seu império. E foi um dos porquês, então, de ter essa muralha aqui, porque ele tinha um medo do que ele poderia fazer. E um dos filmes muito famosos que retratam aí os chineses lutando contra o Império Mongol, gente, é Mulan. Quem aí ainda não assistiu esse filme? Todo mundo já assistiu, não é verdade? Quem aí ainda não assistiu? Nossa, agora a gente tá andando aqui na lateral da muralha. Olha que da hora, gente. Olha que coisa linda. Acho que a luz, pô. Ai, eita, quase que eu caí. E dá pra ver que ela é alta, assim. Mas eu acho que tem pais que são bem mais altos. Chegamos ao final. Acabou o suqueira doce. Ai, foi lindo de viver. Recomendo demais, gente. Esse tour aqui mais no final da tarde, porque você vai pegando um lugar mais vazio na volta. E, gente, que luz é essa? Olha essa luz? Tô até mais bonita, né? Fala a verdade. Se vocês curtiram esse vídeo aqui, não deixem de dar aquele like se vocês gostam do nosso conteúdo. Não deixem de seguir a gente aqui no canal. Um grande beijo pra vocês. E nossa viagem pra China tá terminando. Qual será que vai ser o próximo país, hein, gente? Até mais. Ah, mas ainda tem Xangai, viu? Fica por aqui que vai ter Xangai ainda, viu? Até mais. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho